Oi São Gonçal, Oi São Gonçal, quem manda é copa do pai, o vermelho só roncha Fecha com o alemão quem quer, tô ligado eu que não posso ser Eu sou o pai, a vera, pé no chão, sou o mais calmo Fecha com o alemão quem quer, tô ligado eu que não posso Eu sou o pai, a vera, pé no chão, sou o mais calmo Vou do Anáia, seu dia de chão, contado pra mesmo, do Miriamia, pra puxar com o mais calmo É melhor correr pra longe quando a tropa avançar, se tentar na chandota, vai bater bala por bala É a tropa do paizão, é a tropa do amassa, se tem que pensar na alma, vai bater bala por bala Vou em São Gonçal, quem manda é tropa do pai, o cisco, o vermelho só roncha Fica o dia inteiro rogando, na sinfonia, fala que vai vir, dá na alma Toma da chão, os meris é trau e já foi, já foi Toma da chão, os meris é trau e já foi, já foi E aí, dois pés do Dengue, é só coro com coça, moleque doce Pé jato alemão quem quer, tô ligado eu que não posso Eu sou o pai, a vera, a pé no chão, sou o mais calmo Pé jato alemão quem quer, tô ligado eu que não posso Eu sou o pai, a vera, a pé no chão, sou o mais calmo Vou do Anaya, seu dia de chão, contado pra mesmo, do Miriamia, pra puxar com o mais calmo É melhor correr pra longe quando a tropa avançar, se tentar na chandota, vai bater bala por bala É a tropa do paizão, é a tropa do amassa, se tem que pensar na alma, vai bater bala por bala Vou em sangonça, se tem que mandar a tropa do paiz, cisco, vermelho, sorronto Fica o dia inteiro rogando, na sinfonia, fala que vai vir Toma da chão, os meris é trau e já foi, já foi Toma da chão, os meris é trau e já foi, já foi